Vamos, amigos, iniciamos aqui mais uma transição do nosso programa. Hoje, que é o último dia do outono, amanhã a proposta será a noite mais longa do ano, aqui onde eu estou, quando o dia amanhece quase 11 horas da manhã, e é um dia, digamos, ainda basicamente como uma noite, porque é muito escuro. E, indo aqui logo para o que interessa, o nosso vídeo, ele, digamos, deveria ser uma continuação de dois vídeos chamados às falsificações histórico-jurídicas do Conde. É um vídeo feito em duas partes, nos quais, nesses vídeos, nós provamos que, em termos de história russa e soviética, o senhor Conde não entende absolutamente nada. Na realidade, entende alguma coisa, nomes de lugares, nomes de povos. Apesar de apresentar em seus vídeos falsificações grotescas, por exemplo, afirmando que os cossacos eram uma nação, o que é uma colocação completamente errada. Além disso, ele alega que os cossacos foram perseguidos durante a época do socialismo. De fato, alguns cossacos foram perseguidos. Sim, isso é verdadeiro. Entretanto, outros cossacos se colocaram ao lado tanto dos bolcheviques, inclusive integrando-se à Cavalaria Vermelha, e também ao Exército Vermelho durante a época da guerra contra os nazistas, especialmente os cossacos da região do Cubano, onde está hoje a grande cidade de Krasnodar, que significa Presente Vermelho. Até algum tempo era uma região a propósito na qual os comunistas tinham muita força política. Então, esses são alguns pontos que demonstram o inteiro desconhecimento do Conde. Ele mostra, inclusive, desconhecimento do que seria genocídio. Ele tende a alegar que os judeus, que foram a nacionalidade mais condecorada em números proporcionais durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus que tinham comissários no Exército Vermelho da época da Guerra Civil, que tinham politruque, ou seja, oficial político, os judeus que tinham ministros, que tinham prefeitos, inclusive de Moscou, que estavam muito bem representados. Ele chega a alegar que houve uma espécie de genocídio contra os judeus na União Soviética, o que é uma colocação absurda. Meu visão a propósito é judeu, uma pessoa excelente. Evidentemente que, assim como os cossacos, teve judeu que ficou do lado do Exército Branco e teve judeu que ficou do lado do Exército Vermelho. Inclusive, nesse sentido, o Exército Branco até tinha muito mais judeus do que no Exército Vermelho. Segunda Guerra é a mesma coisa. Segunda Guerra você tem judeus que ficam do lado do Exército Vermelho e também teve alguns que ficaram do lado dos nazistas. Poucos, mas teve. Na própria Alemanha nazista, que já fugindo um pouco da dimensão soviética, um dos comandantes militares de Hitler era judeu, Manstein. Manstein era o general judeu de Hitler. Após a Segunda Guerra, de fato, houve uma perseguição aos sionistas, não aos judeus. Uma vez que os judeus, quando foi criado o Estado de Israel, tornaram-se cidadãos com dupla nacionalidade e que, em muitos casos, operaram em favor do Estado de Israel e contra os interesses soviéticos, a favor dos Estados Unidos. Por isso foi denunciada a chamada ideologia do cosmopolitismo. Entretanto, eles continuaram exercendo diversos papéis na vida político, intelectual, econômica soviética. Antissemitismo, não. Entretanto, combate, sim, ao nacionalismo. O nacionalismo sempre foi... O nacionalismo, o chauvinismo especialmente, fosse o russo, o ucraniano, o belorrusso, o judeu, esse, sim, sempre foi combatido. Isso não quer dizer que o comunismo fosse contra a cultura nacional dos povos, não. O comunismo era contra, era, digamos, a defesa de privilégios ou de um caráter especial para o povo A ou B. Lembrando que a União Soviética, em sua política antirracista, foi dirigida por um representante de uma minoria, para ser mais exato, de uma minoria da minoria. Foi o caso de Yusuf e Saryonovitch Stalin. Yusuf e Saryonovitch Stalin que, por a nação de Stalin, a nação, não a região na qual ele nasceu, foi a Geórgia. Entretanto, a nação a qual Stalin pertencia, segundo, inclusive, estudos genéticos, é a nação dos Ocetas. Hoje existe a Oceta do Norte e a Oceta do Sul. A Oceta do Sul, que fazia parte da Geórgia até 2008, hoje é, digamos, um estado sui gênero, reconhecido pela Rússia, mas não pela comunidade internacional. E a Oceta do Norte, que, por sua vez, faz parte da Rússia. Então, voltando aqui para o tema da questão da transigência racial da União Soviética, o Conde, ele reconhece, ele reconhece que os Estados Unidos perseguiam os negros. O problema é que a explicação que o Conde dá, não sei se por pressa em terminar o vídeo dele ou se ele faz isso intencionalmente, ele omite um fato muito sério. Ele, de fato, reconhece o papel do Ku Klux Klan, que era uma organização que não era governamental, era uma ONG, por assim mesmo, que perseguia, que matava, torturava, linchava negros. Entretanto, ele deixa completamente de lado o papel do Estado americano no racismo contra os negros. Um papel diametralmente diferente do papel do Estado Soviético. O Estado Soviético, ele criminalizava o racismo, a segregação racial, e, inclusive, foi o primeiro Estado no mundo a declarar o sufragio universal. Na União Soviética, você podia participar da vida política, podia votar, inclusive, não importava se você era branco, se era negro, se era russo, se era usbeco, se era tadique, se era mordóvio, e assim sucessivamente. Todas as nacionalidades, elas tinham acesso à participação na vida política. E ninguém era perseguido em razão de ser pertencente a essa ou aquela nacionalidade. Podia ser por outros motivos. Podia ser perseguido porque, por exemplo, incendiou uma fábrica, porque tentou sabotar a produção no campo, porque tentou plantar uma bomba numa fábrica de aviões. Entretanto, não por nacionalidade. Isso aí não aconteceu. Qualquer pessoa que afirme isso é um falsário, um falsário de primeira categoria. Com relação aos Estados Unidos, a coisa era bem diferente. Com relação aos Estados Unidos, primeiro, você não podia votar se você era negro. Até hoje, o processo de obtenção da cidadania americana não é um processo simples. Basta lembrar que o próprio Olavo de Carvalho, que é um puxa-saco de primeira categoria dos Estados Unidos, ele até hoje não tem ainda a cidadania americana. É um processo muito difícil para muitas pessoas. Quer dizer, tem essa questão da exclusão da vida política. Entretanto, falando daqueles que nasceram em território americano. Primeiro, nos Estados Unidos, se você era índio, você não tinha direito nenhum, exceto o de ser exterminado por ser índio. Não importava se você tinha na sua aldeia uma bandeira dos Estados Unidos, demonstrando que você acatava o poder americano, isso não impedia que a cavalaria americana chegasse lá na sua vila, matasse todas as pessoas e fizesse o pior, que era arrancar o seu escalpo. Eles pegavam a faca, arrancavam o seu escalpo. Não importava se você fosse mulher, se você fosse criança. Essa era a política racista dos Estados Unidos contra os índios, a princípio. Evidentemente que eles praticaram racismo contra diversos povos, entretanto, os mais famosos de todos foram, sem dúvida, os índios e os negros. Os índios, primeiro, porque foram completamente exterminados do território americano. Hoje, o que existe de índio ainda são muito poucos que vivem em reservas. Para efeito de comparação, na União Soviética isso não aconteceu. Nem na União Soviética, e nesse sentido nós temos que dar crédito também ao Império Russo. A monarquia russa que... Como era que funcionava a monarquia russa? A monarquia russa chegou, por exemplo, no Daguestão. Então, o que eles faziam? Eles iniciavam um diálogo com as elites, convidavam os representantes daquelas elites locais para vir morar em São Petersburgo, para o sujeito ver aqui as belezas da cidade de São Petersburgo, que, com 50 anos apenas de sua fundação, foi considerado uma das cidades mais bonitas da Europa. Atualmente é considerado o melhor destino turístico da Europa. Então, o sujeito vinha aqui para ver a grandeza da Terceira Roma, de São Petersburgo, morava aqui, se estabelecia aqui, via como as coisas funcionavam por aqui, e, assim, digamos, a elite governante dos povos menores estabelecia-se aqui em São Petersburgo. E isso acontecia a propósito com os mais diversos povos. Eles estabeleciam aqui como uma forma de, digamos, se familiarizar com o país ao qual eles aderiram. Era assim que funcionava a política de russificação. É por isso que, até hoje, em São Petersburgo, você encontra mais do que em outras cidades pessoas, por exemplo, com sobrenomes ou origens polonesas e também de outros povos que faziam parte do Império Russo. Você encontra com muita frequência aqui. É muito comum, principalmente poloneses. A Polônia era um dos... Quer dizer, é um país que tem uma história muito rica, um país que tem uma história, uma cultura muito forte, e muitos poloneses se estabeleceram aqui em São Petersburgo. Era muito comum você ver... Inclusive, até, para quem não sabe, na época do Império Russo, você tinha jornais, você tinha uma folha lá de pessoas que buscavam parceiros amorosos. Era, digamos, o Tinder, da época do começo do século XX. e você encontra lá anúncios, por exemplo, médico polonês, bonito, esbelto, à procura de uma noiva. Você encontra esse tipo de coisa, como eu encontrei, por exemplo, na Casa Museu do Zaniluiv, na qual o Stalin morou de 1917 a 1918, aqui em São Petersburgo. Você encontra esse material. Então, quer dizer, essa ideia de racismo russo é completamente errada. Você não tinha uma política destrutiva nem durante a época do Império Russo, nem durante a época soviética. Exceto, claro, contra os judeus, você tinha, de fato, os pogrons. Entretanto, é uma história completamente diferente aqui. E também não eram todos os tsars que promoviam pogrons. O último deles foi o tsar Nicolai II, que foi exatamente deposto pela Revolução de Fevereiro, e mais tarde foi, inclusive, fuzilado, foi fuzilado pelo soviete de Yekaterimburgo, que era controlado pelos esseristas. Os esseristas, que eram considerados como renegados pelos bolcheviques, não houve qualquer participação, digamos, direta dos bolcheviques e muito menos ordens para que isso fosse efetuado. Foi uma decisão completamente tomada à parte. Então, voltando aqui para o tema dos Estados Unidos. nos Estados Unidos, o Conde, ele parece ignorar, ou esquece, talvez, uma coisa chamada Lei Jim Crow. O que era a Lei Jim Crow? A Lei Jim Crow era uma lei nos Estados Unidos que dizia, proibia completamente a miscigenação racial. Um produto a propósito da cultura anglo-saxônica, protestante, que eu sei que o Conde é contra isso aí. Ele até tem um vídeo onde ele apresenta de forma excelente alguns fatos, inclusive, que são corroborados por um historiador russo chamado Yegor Yakovlev, no qual ele apresenta o protestantismo anglo-saxônico como sendo uma das fontes do nazismo. Isso o próprio Conde afirma num de seus vídeos, aqui é um momento em que ele dá uma bola dentro, e isso foi estendido até para o campo jurídico, já nos nossos tempos modernos nos Estados Unidos. Se você era um indivíduo, vamos supor, asiático, e queria casar, por exemplo, com uma americana, as americanas são muito bonitas, então você não podia fazer isso pela lei. Se você era negro, queria casar com uma americana, não era possível, como também não era possível o contrário. Um homem branco queria casar com uma mulher negra. Era completamente inviável isso aí pela lei americana até a segunda metade do século XX. Os Estados Unidos sempre foram campeões de racismo. Isso é uma coisa que na União Soviética não acontecia. Na União Soviética, especialmente durante o período soviético, na Rússia e na União Soviética, especialmente durante o período soviético, era inclusive estimulado o casamento entre pessoas de etnias diferentes. Porque na época nos documentos você tinha apenas uma nacionalidade que era soviética. Todo mundo era soviético. é claro que no passaporte soviético você tinha um grafo no qual cada um atribuía a nacionalidade com a qual se identificava. Por exemplo, soviético, russo-soviético, tártaro-soviético, armênio e assim sucessivamente. Hoje em dia, infelizmente, não é mais assim. Porque hoje tem uma relativa força a questão do nacionalismo. Hoje tem muitas pessoas que, por exemplo, você é yakut, alguns pais yakut dizem isso para você, você é yakut, então você não deve casar com um russo. Eu conheço uma moça, uma moça buriati, perdão, não é yakut, ela namorava com um rapaz russo e teve que acabar o namoro porque os pais dela foram contra. Como tem pais também russos que fazem a mesma coisa que dizem para os seus filhos não se envolverem com pessoas de outras nacionalidades. Isso era algo que ocorria com muito menos frequência durante os tempos da União Soviética. Uma das minhas ex-namoradas ela era basquíria, basquíria, em parte basquíria e em parte russa. A mãe dela dizia que ela não deveria se envolver com rapazes de outras nacionalidades. Ela, durante um tempo, se envolveu, chegou até, inclusive um filho com um armênico. Ou seja, esse tipo de problema ele infelizmente é inerente à natureza do capitalismo, mas não era um problema na época do socialismo. Inclusive, alguns engraçadinhos que comentam lá no blog do Conde, eles colocam coisas absolutamente fantasiosas sobre Stalin ter tido um filho judeu, o que é uma coisa simplesmente absurda. Stalin nunca teve nem... Stalin nunca teve filho judeu. Yakov, para quem não sabe, que significa Tiago em russo, era filho de Yekaterina, Yekaterina Svanitsi, que foi a primeira esposa de Stalin. E o problema dele com o pai tem a ver com o fato de que ele queria namorar e o pai dele dizia que ele tinha que terminar os estudos. Exatamente em razão da pressão muito grande, Stalin, enquanto um pai, ele era extremamente controlador, isso é um fato, ele tentou o suicídio, não sucedeu. Durante a troca de presos, entre... entre... quando o Marechal, quando o Marechal von Paulus foi capturado em Stalingrado, após ele se entregar, foi oferecida a troca de Yakov, ou pelo menos de um suposto Yakov, porque também não é consenso que as imagens apresentadas pelos alemães eram verdadeiras, existe inclusive uma teoria, uma corrente, uma versão histórica que diz que essas fotos na realidade foram fotos montadas, que o próprio Yakov teria na realidade morrido nos primeiros anos, nos primeiros dias da guerra. E Stalin tomou uma decisão sábia que foi de não concordar com a troca de presos. Por quê? Porque Stalin é engraçado, porque a direita vive acusando a esquerda de praticar nepotismo. Daí, quando um líder age de forma inteiramente imparcial, sem se virar o nepotismo, então eles vêm criticar esse líder de esquerda exatamente por isso. Ali, o que estava em questão era a troca de um Marechal por um Tenente. Isso aí é uma coisa completamente absurda você fazer esse tipo de troca baseado inteiramente em fatores pessoais e em fatores sentimentais. Um líder, ele não age conforme sentimentos. Essa história de agir conforme sentimentos é coisa para garotinhas apaixonadas, que tem lá o seu diarinho, aquela coisa toda. Um líder deve agir conforme os interesses do povo, conforme os interesses do coletivo que ele representa, no caso o partido, o povo soviético, o exército vermelho, pessoas que a propósito também enviavam os seus filhos para combater os nazistas. E essa forma de Stalin de negar foi uma forma de dizer tem milhões de pessoas enviando aqui os seus filhos também para combater os nazistas. Por que só o meu merece ser trocado? Ou seja, ele tomou uma decisão prudente, digna de um líder que representa os interesses do seu povo e não os seus interesses pessoais, não os seus interesses particulares. Logo, essa afirmação feita nos comentários é uma informação absolutamente irresponsável. Agora, voltando aqui para o tema do racismo nos Estados Unidos. O racismo nos Estados Unidos foi, junto com o racismo da Alemanha nazista, com as leis segregacionistas da Alemanha nazista, com as leis segregacionistas da África do Sul, a pior que a humanidade já conheceu e que nos dá prova do caráter desumano e racista do capitalismo. Se na União Soviética você tinha a possibilidade de casar com quem quer que fosse, independente de nacionalidade, se você tinha a possibilidade de votar independente de qual fosse a sua nacionalidade, esse direito não era garantido nos Estados Unidos da América, nos quais pessoas de determinadas etnias não podiam ascender até o posto, até postos de oficial das Forças Armadas, dos quais você não podia casar com outra pessoa baseada na etnia, dos quais você não podia exercer uma série de atos da vida civil e direitos esses que só foram abolidos na segunda metade do século XX em razão da pressão internacional movida pela União Soviética e em razão das denúncias que a União Soviética fez em vários encontros internacionais, em vários momentos da Liga das Nações, em vários momentos da Organização das Nações Unidas, denunciando o caráter racista dos Estados Unidos e a sua violação dos direitos humanos e em especial da população negra. Stalin que se posicionou a propósito a favor da criação da República da Nova África, que seria digamos uma espécie de Stalin, quer dizer, ele tentou criar uma Cuba nos Estados Unidos, um projeto que infelizmente não deu certo. E nesse sentido, se vocês quiserem conhecer como que era a vida dos negros na União Soviética, uma excelente fonte que vocês podem consultar é Paul Robson. Paul Robson e principalmente Paul Robson Jr., ele que tem uma postura política diferente do pai, ele que a propósito não é comunista, mas que ainda assim ele admite que foi o melhor período da vida dele no qual ele foi verdadeiramente tratado como um ser humano na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no tempo de Yosef de Saryunov de Stalin, um grande guerreiro da luta contra o racismo. E esse fato o senhor Kondje oculta muito bem nos seus vídeos, muito provavelmente de forma consciente, com o intuito de tentar igualar a União Soviética aos Estados Unidos, dada a sua completa falta de argumentos e conhecimento acerca desse assunto.